E aí, gente, tudo bem? Eu estou aqui sem do meu conforto, da minha recuperação, né? Do meu grande sonho, mas é porque eu precisava falar nesse tema, eu precisava sair desse meu conforto pra falar porque eu tô assustada com o rumo que tá acontecendo nesses direitos civis que a gente tá enfrentando, né? Infelizmente, aquele projeto da Janaína Pascoal está andando e está indo pra frente, né? Isso é muito assustador. Eu resolvi fazer uma live, já fiz umas postagens, vou fazer uma live porque eu tô assustada. Eu sou uma pessoa que participo do movimento e tal. Nunca desrespeitei a Janaína Pascoal, fico na minha, tem coisas que eu concordava com ela, coisas que eu não concordo. E ela, por ter um viés liberal, deveria proteger a liberdade individual das pessoas. E ela tá com um projeto, né? Em São Paulo, que visa a proibição do atendimento, né? Psicológico, o bloqueio hormonal, inclusive o tratamento hormonal de adolescentes, no caso, adolescentes, e empurrando a cirurgia pra pessoas trans só pra 21 anos na instituição pública. E olha que absurdo, privada, privada. Eu nunca vi alguém que é liberal, alguém que é liberal, querer que o Estado intervenha no privado. Nunca vi isso, mas tudo bem. E você vê que tem aquele discurso de fundo de proteção das crianças, mas eu fico perguntando quais crianças que você quer proteger. Quais crianças, Janaína Pascoal? Eu não te conheço, não te conheço pessoalmente, não tive essa oportunidade de estar te conhecendo, conversar, sempre te acompanhando nas redes sociais, sempre te respeitei enquanto pessoa, apesar de não concordar com muitos posicionamentos políticos, né? Outros eu já concordei, não minto, concordei com alguns posicionamentos, né? Por algumas questões, algumas coisas, mas assim, é uma invasão, uma invasão na privacidade e na instituição familiar que tanto você defende, porque tá invadindo até com a permissão familiar, né? E as crianças trans que fazem esse acompanhamento são crianças trans que têm autorização dos pais e têm um acompanhamento médico. E no Brasil é muito difícil isso ter, acho que a gente tem que ter um olhar pra isso, se que realmente esse meio é proteção das crianças ou não, porque em contrapartida, no mesmo estado que tá vindo esse projeto de São Paulo, tá vindo outro projeto que é pra proibir pessoas trans de participar dos esportes. Então você vê que tem uma jogada por trás, por quê? Você quer impedir que pessoas trans que participam do esporte e tem um projeto que quer proibir que as pessoas trans tenham interrupção da puberdade e até hormonioterapia na adolescência, porque em nenhum momento crianças trans usam hormônio. Isso é uma falácia, uma falácia muito grande, que se tenha bloqueio, é o mesmo bloqueio que sempre foi usado pra pessoas cis. Vocês devem já ter conhecido uma criança que é cisgênera, uma criança que não é LGBT, nada assim, que já teve um problema de puberdade e tomou um remédio pra não entrar na puberdade. Às vezes não entrou na puberdade, começou a entrar na puberdade cedo e tem que bloquear, porque isso faz mal. Então, e não tem problema, não tem registro de dar problema pra essas crianças. Mas quando começou a usar essa medicação, que não é hormônio, pra crianças trans, começou a ter esse bafafá. E é algo que já sempre foi usado há décadas pra pessoas cisgêneras. Só que como se pensou em usar pra trans, pra que elas não ganham características que vêm depois dar transtornos e levar a suicídio, porque o suicídio é enorme em pessoas trans, começou a dar esse bafafá. De querer que até o Estado intervinha no privado, porque o projeto é pra intervir no privado, além do público, do privado. Porque no público, não é feito isso no público. No SUS não é feito. Os hospitais que são feitos, hospitais de pesquisa, não é no SUS comum, é só com verba de pesquisa que é feito. E são em três instituições, que é na Unicamp, na USP São Paulo e na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, você tá vendo que é uma estratégia. E é muito triste ver isso, sabe? Esse posicionamento de uma pessoa que é formada e tem a formação em bioética. Que tipo de ética que tá defendendo? Porque, assim, se pensa nas crianças, por que não tá pensando nas crianças intersexo? Porque quem realmente é atacado nessa questão da sexualidade e tem uma sexualização precoce, são as intersexo. As intersexo são mutiladas quando é criança. Eu falo mutilação porque elas são operadas contra a vontade. Nesse país, as crianças que nascem com genital ambígua, assim que nascem, são encaminhadas pra cirurgia antes que possam escolher. Isso não é novidade pra ninguém que é do meio. E eu não vejo nenhum deputado, inclusive a senhora Janaína, se posicionando contra, ou fazendo um projeto pra fazer, pra impedir essa cirurgia. As crianças intersexo recebem estrogênio e progesterona desde cedo, hormônio que não é dado pra crianças trans, desde cedo pra esconder e mascarar as características ambíguas, desde cedo, de 5, 6, 7, 8 anos, pra mascarar a ambiguidade sexual, mas ninguém faz nada. Então, se realmente vocês querem proteger as crianças, proteja as intersexo, que são operadas quando nascem com genital ambígua, e são hormonizadas contra a vontade, não façam isso com as crianças trans, que nem hormônio recebem, é um bloqueio. E isso quando acontece, quando a família aceita, que é muito raro de acontecer no país, tá? Então, parem. Se realmente quer proteger, protege quem merece, quem precisa, que é o intersexo que tá sendo mutilado, não a criança trans que ela precisa do quê? De acolhimento. Né, dona Janaína? Pare com isso. Por favor, honre a pós e bioética que você tem, e aja com bioética. Né, não te conheço, tô pedindo só que você seja atento no que está fazendo, porque você tá empurrando pra marginalização milhares e outras milhares de pessoas. Que você acha realmente que as pessoas vão deixar de usar hormônio, na hora que chegar na adolescência e ver as características saindo, vai conversar com as travestis nas ruas, com as mulheres trans que estão na marginalização. Elas fazem automedicação. Faz isso. Você vai tá empurrando elas pra o quê? Pra morte. Tá bom? Era isso que eu queria deixar. Beijo. E a gente tá na luta. A militância intersexo tá apoiando junto com a militância trans. Beijo. Até a próxima.